Só no balanço Pega seu coração pra ele ou pra mim Olha que fala na minha cara quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede só tomando vento O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Olha no balanço da rede só tomando vento O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento O, oi, 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 oi O,i, oi, 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 oi Eu quero ouvir assim O, oi, 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 oi Chão de avião e AM Olha, tô off pra disputa Quero ser prioridade Olha que eu quero amor inteiro Não aceite só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando bem O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu pede tempo Fazer amor é fácil, quero me ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu pede tempo Fazer amor é fácil, quero me ter sentimento Fala o nome do garoto, Matheus Muito prazer, chão de avião, comandante Chão de avião Isso Isso Pro Jim Swing in Tchau 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 Tchau